Música 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 Chegamos galera, Magic Kingdom Uhul Cadê a Pri? Ih, o que vai bater Puta merda Partiu galera Chegamos de vez galera Depois de passar nas 3 revistas ali O povo acha que toda hora vai ter bomba Faca e bomba Partiu galera, enfrentar a fila 105 minutos E os fast pass tudo lotado Não Galera vem Matiu Fomos na torre, ficamos quase uma hora Entrou em manutenção Morreu umas pessoas Tivemos que ir né amor Adotou? Deixa eu ver Nossa vida, nasceu meio feio E o que fez isso na cabeça? Não é? É macio pelo menos Nasceu cabeludo Tem um pouco ouvidinho É aqui ó, tem um pouco ouvidinho A gente vai no Toy Store agora que tem fast pass Olha esse brinquedo que top É o carrinho do Toy Store meu Quem gosta Muito da hora galera Ai meu Deus Tem o do Bus também na navezinha Mas esse daqui é clássico Olha que da hora O Woody tentando alcançar o caminhão De brinquedo Dez dólares Vida é isso eu quero Quero? Vou pegar, quanto dá? Dez Entramos na mansão galera Voltou o brinquedo a gente saiu correndo pra cá de volta Eita Partiu O bom é que tem pouca fila Galera estamos aqui dentro Tchau Lucas Ah Pri ó no Lucas Galera fomos no Twin Light Zone Não, como é que fala aqui? Grande hotel né? Deu certo A fila foi bem menor Vamos no Star Wars Chapeuzinho Sininho E a Pri quis apertar Partiu pro do Star Wars agora Que o Lucas quer conhecer Gostou Lucas? Gostei mas meu coração não vai aguentar os brinquedos Não vai aguentar não vai É que esse era medinho medinho É surpresinho você viu? Nossa senhora Galera o teatrinho do Star Wars sempre é legal É legal quando chega o Darth Vader né amor Vamos aqui no Star Tours O Lucas O Lucas olha lá O Lucas olha lá Verificado O Lucas da Star Wars É o brinquedo mais legal até agora Então esse brinquedo daqui Ele é assim fraquinho né? Mas é bem divertido a simulação É como se estivesse no filme É bem legal E mudou o filminho Do ano passado que a gente veio era outro Mudou a história É legal que daí eles vão mudando Pra quem tem bastante que nem a gente Nossa agora tchau Nossa agora a loja do Star Wars Meu irmão vai ficar o dia inteiro Tchau A gente vai em outros brinquedos e meu irmão vai ficar aqui ó 500 mil coisas Esse daqui é legal pra criançada ó Tem como você montar o seu sabre de luz Você vai escolhendo todas as peças Os tipos A cor do sabre Pra brincar é legal né? Pra criançada Olha os preços só pra vocês terem uma ideia Depende da cor É super bem feito Esse é amarelo ó Dá 13 dólares Tem bastante coisa Quem curte Quem curte É? Super bem feito A Pri quer me atacar? Não Eu sou do mal Eita! Cuidado! Morra! Cortei a mão, cortei a mão Vou cortar o seu agora Não Cuidado! Gostei galera, chaveirinho Ele ilumina também, uma lanterna Galera, olha que da hora Vai amor, aperta! Ai meu Deus amor Ele mexe! Olhinho! Que medo! Ih ficou meio emveso Aperta mais Aperta de novo, vai falar mais coisa Olha! Olha ele ligou o sábio Nossa, agora arregalou o olho Cuidado, você sabe que ele é calminho Mas depois quando ele começa a girar Ai, tá me mordendo Ai, tá me mordendo O bicho ficou lotado Olha galera, que da hora Aqui vai ter um brinquedo só do Mickey e da Minnie Aperta de novo Ano que vem a gente vem Cara, aqui era do Toy Story Agora virou dos incríveis Olha! É tudo dos incríveis agora Não é mais Toy Story Olha lá, ó Como que eles chamam mesmo? Gelado? É Galera, chegamos no Toy Story Aqui a gente nunca tinha visto É novo Galera, eles mudaram Pra área do Toy Story Brinquedo A gente vinha de lá Agora a fila vem toda aqui Mudou bastante E eu ganhei mais pontos Aqui galera, do KGV Ali tem do Star Wars, ó Dá pra ver, ó Que estão construindo lá do Star Wars Legal, né? Meu Deus! Secretaria de Flames O que você está falando? Excitant Esse monstro Pra onde eu escolher Pestiu Certo Nossa, ficou até quente O Bounty Hunter Oh louco, bicho, que da hora We'll meet again, count on it Ha ha, Lucas, que da hora Olá, nega Todo mundo gosta do vilão Caraca, o cara é grande Falou pra você, Lucas Explodiu ali atrás, galera Mudei É guerra Vou pegar um Swat Dog aqui Olha o preço, R$12,99 Tem um anjo ali de R$10,99 Depois eu mostro pra vocês Olha o Lucas tá pedindo ali Usando todo em inglês que ele tem Galera, aqui é melhor que o da foto Gostou, Lucas? Perfeito O seu é com saladinha, mano Vai sim Gigante, galera Caraca, da hora Tem cheiro de morango, nega Olha a vida Aqui as ervilinhas, ó Entrou aqui Mais loja, Lucas, chega Galera, olha que top Achei muito bem feito Pra decoração Dá pra trocar essa parte, ó Com ele pequeno e depois ele grande E esses quadros é da hora 100 dólares cada um Aí tem vários Aqui, ó Aqui, ó Do Mickey Aqui tem do De outros filmes Pequena Sereia Belo Adormecido Da Bela e a Fera Olha da Bela e a Fera aqui, ó Peter Pan Eu achei as pinturas bonitas Por mais que não é pintada impressa Bem bonito De sete anões, ó Da hora, né? Bambi Pinocchio Cinderela Da hora, né? Metei o tiro, vida Galera, vamos no 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 melhor brinquedo que tem aqui Da Aerosmith A gente tem Fast Pass, graças a Deus Partiu É nóis Olha lá, Lucas, olha lá Partiu Um, dois, três e... Felipe, você me enganou Cadê a foto? Cortou? Cortou o Lucas Cortou o Lucas Olha a minha cara, amigo Gostou, né? Minha cara? Para de fazer carita de trampola Gostou, né? Galera, vocês gostaram, né? Olha a cara que eu fiz Mano do céu Mano do céu Mano do céu Ponto final Ponto final É bom, galera É tipo... É um balé É tipo um balé É tipo um balé É um show da velha fera, né? Tipo um balé com... Gostou, Lucas? Muito bom Muito bom Muito bom O Lucas só ficou mexendo no Instagram, né, galera? Né? Para ele aproveitar Falou Galera, estamos indo Saímos do parque Porque está muito cedo ainda E o show Do Hollywood Studios começa às nove Então a gente vai voltar umas oito e pouco Por aqui a gente pegou Fast Pass Que não precisa, na verdade Para o show É que não tinha mais opção E a gente vai numa lojinha aí de... Uma lojinha geek Com bastante fucupop, essas coisas Aí a gente vai lá conhecer Que o Lucas não conhece Depois a gente vai Dar um rolê Acho que vai passar num 7-11 Pegar uma raspadinha lá E é isso Chegamos, galera Pode trancar É que eu estava sem a chave Ah, melhor Mas aí tem o código Eu apertei o código Ah, good Na porta Mas como você sabe o código? Foi só apertar os dois últimos números Chegamos, galera Ali, Lucas, ó Aqui tem Donets Acho que eu vou pegar um Kitudes Molhos Café Mocha Aqui eu não sei o que que é Acho que é café também Aqui, galera 3 litros 700ml 500ml Não, isso aqui é 700ml É muito grande E essa raspadinha Qual eu vou pegar? Qual eu vou pegar? Vou pegar do Mr. Mine Pokémon Aqui, ó Mystery Curry Ixi O que que tem aí, amor? Conchinha? Tuna Atum 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 Turquia Baratinho, galera 3,29 3,29 Cara, por que que eles pegam o grande? Aqui, ó O Extra Large é 1,99 A diferença pro pequeno É... É... Centavos É muito barato Meu irmão vai pegar aqui Vou mostrar pra vocês Vou pegar o Extra Large Só queria experimentar Tentar experimentar um pouco desses Eita Eita Será que tá pronto isso? Galera, meu irmão pegou o Large Se aquele é o Large Olha o tamanho desses Tem quase o tamanho da Pringles, galera Se fosse o mais fino Nossa, é muito grande Não vou aguentar, não Viemos aqui na... Coliseu of Comics Tem bastante Cartas de Magic Jogos para jogar Coisas de Magic, ó Tapetinho Bastante tipo de Shield O preço é bom O preço é bom Eu comparei com a internet Que eu já pedi É o mesmo preço Tem bastante coisa de Comic Ali tem um monte de coisa de Funko Pop Aqui tem uns jogos de tabuleiro Tem uns dadinhos, ó Uns D20 para Magic é bom Aqui, ó 79 centavos Cada um Da hora, né? Tem uns pacotes aqui Bastante jogo de tabuleiro, ó E agora entrei por esse mundo Comecei a jogar Da hora Nossa, tem a expansão aqui do King Domino Esse é bem famoso Achei a expansão Da hora Da hora, galera É igualzinho os atores Olha o preço Tudo na faixa 13 então, ó Mas é bem feito Super bem feito Legal, né? Esse aqui é animal É tipo um Deadpool mulher Chutando a cabeça do Deadpool com uma Putz E ele tá cortando tipo, sei lá Uma bala Alguma coisa Oitocentão Ó a vida, até tipo mulher Muito bem feito Adivinha onde a gente estamos de novo? Né amor? Adivinha Linda Essa vez a Pri comprou O que você comprou aí? Comprei um fone de ouvido Um fone, wireless pra academia E um mouse sem fio Quando eu tô querendo achar o Felipe e o Lucas é só procurar o balão É, que a gente é cabeçudo Japonês cabeçudo Vamos procurar meu irmão que a gente tá atrasada pelo Illumination Aí a gente fala assim, cadê o balão? Cadê o balão? Cadê o balão? Cadê o balão? Cadê o balão mágico? Deixa tudo mais divertido Vamos procurar Falou galera, vamos lá no show Olha galera, o parque a noite fica bem bonito O Hollywood Studios E tá fresquinho Vamos assistir Illumination Galera, tivemos que ficar no canto aqui Tava lotado Agora o pessoal animou Vai perder o celular, viu? Vai perder o celular, viu? Vai perder o celular, viu? Vai perder o celular Nice paddle here, Arthur Vai perder o celular Galera, tô só o óleo Assistimos o Fantasmic Mudou um pouquinho o show A gente veio 5 anos atrás Mudou um pouquinho Pelo que eu me lembro, né? Que eu não lembro direito Mas vale muito a pena, com certeza Vale a pena esperar É nóis Galera, a prima me corrigiu Foi mal Que na verdade Não é que vale a pena esperar, eu disse Mas não o que a gente esperou, né? A gente saiu A gente saiu do... O Lucas quase mata as pessoas aqui, tá pra lá? A gente saiu do parque Foi na loja de comics Vocês devem ter ouvido, assistiu no vídeo aí Que eu filmei um pouco E voltou Porque a gente já tinha ido em todos os brinquedos Vale a pena fazer isso Agora demos uma paradinha no... Walgreens É famoso? Walgreens É, farmácia Apreitou pela saída? Ou é igual? Não é igual Vamos... Achar os ovos Eita, parou na maquiagem Maquilages Não é maquiagem Não? Ah, demaquilante Eita, ainda tá com gás, hein, amor? Dá pra dar um rolê ainda Tô Deixa eu dar uma olhada Galera, onde a gente veio Já dá pra ver de longe Uau! Valmart Né, amor? Lembra que o Bruno falava? Valmart Valmart Galera, só os BR Só todo mundo dos parques Vem pra cá Só os BR Só os BR Sabe o que eu tava achando estranho? Tava vindo muito brasileiro Tava vindo mais mexicano Mas daí é só na Best Buy ou no Walmart Que lá o tapa Mas tem menos brasileiro dessa vez É O dólar a 5 reais que é difícil Mas é gostoso aqui Gostoso, gostoso Galera, só o pó A Pri fez comidinha Né, mãe? Uhum Comidinha congelada Ficou bonito ou não? Não Deixa eu mostrar E já vamos dormir depois disso Que amanhã tem universal, Valmart Universal as mais horas Hum E aí É bom? É, mãe Como assim? Ai Não dá pra comer Tá muito quente Ah, não Sim Mas parece que eu como Então, boa noite